A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 19 proposições. Entre as matérias aprovadas pela CCJ, está o veto total ao projeto que dispõe sobre a conversão de motores de veículos da frota pública para uso de gás natural veicular e a proposta do Executivo que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Nós tivemos a oportunidade de analisar o projeto do Executivo que trouxe aqui umas alterações com relação a peça orçamentária permitindo a movimentação de créditos em algumas pastas, inclusive suplementando orçamentos na saúde, na Secretaria de Obras que vão com certeza ser muito importantes para poder desempenhar e desenvolver algumas das ações previstas, particularmente na saúde e aí foi uma suplementação de mais de 700 mil reais. A CCJ encaminhou sete projetos para análise jurídica da casa. Três propostas receberam parecer contrário, entre elas o projeto de autoria do vereador Bruno Cunha que propõe multa em caso de maltratos aos animais. Eu acho que tem que ser punido sim, as pessoas que fazem maltrato, seja ser humano, animal, de qualquer forma, tem que ser punido. Mas não ao valor de 20 mil reais que é exorbitante na minha visão e cabe em uma atenção para que a sociedade também não seja punida na questão do mundo animal que nós vivemos em alguns lugares e a questão do mundo humano, do ser humano em si, que tem notificações aí que não passa de 500, 800 reais. Então que é o trânsito, por exemplo, e tantas outras questões. Eu vejo que cabe a discussão nessa casa, vai vir para essa casa e com certeza estaria apresentando emendas para que esse projeto seja de alguma forma viabilizado com, sim, causando uma tensão para quem vai fazer o abandono, punição para os mesmos, mas não esses valores de 20 mil reais. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram oito projetos e emendas. Dentro de vários projetos que nós aprovamos, hoje eu vou destacar um projeto que é de minha autoria, que é poder conceder utilidade pública à equipe do Merlin Azul, uma equipe de natação que faz um trabalho social a crianças carentes e trabalha em todos os cantos da cidade de Blumenau. E eles precisavam ter essa utilidade pública para poder desenvolver outros trabalhos junto do município e do estado. Dentro dessa condição, a Comissão entendeu por bem que deveria estar dando essa utilidade pública e eu fico muito contente que esse foi um projeto que partiu do nosso gabinete.